Capítulo 12 examinando a palavra Para compreender qual é a vontade de Deus acerca de nossas doenças ou enfermidades vejamos alguma das promessas de Deus concedidas a nós em sua palavra Aos filhos de Israel rumo a terra prometida Deus disse eu sou o Senhor que te sara Êxodo capítulo 15 versículo 26 Nesta declaração Deus lhes deu um de seus nomes redentores Disse eu sou Jeová Rafa isto é eu sou o Senhor o grande médico o aquele que cura Como é maravilhosa esta promessa universal acerca de toda espécie de aflição mental ou física Havia cerca de 3 milhões de filhos de Deus a quem Jeová deu esta promessa Ela foi significativa para cada um deles E cada um aceitou como se prova em Salmo capítulo 105 versículo 37 parte B E entre as suas tribos não houve um só enfermo Lembrando-nos de seus benefícios Lembre-se de que a palavra da promessa é uma revelação direta da vontade de Deus para cada um de nós Observe o louvor do salmista Bendiz ó minha alma o Senhor e tudo que há em mim bendigo o seu santo nome E não te esqueças de nenhum de seus benefícios É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades Salmos capítulo 103 versículo 1 ao versículo 3 Se Jesus Cristo perdoa todos os pecados dos homens Ele igualmente cura todas as doenças dos homens Se ele perdoa nossos pecados cura também nossas enfermidades Ele aborrece tanto a enfermidade como o pecado Ele estava, está e estará tão pronto a curar todos os enfermos Como salvar todos os pecadores Os benefícios que ele ia trazer ao mundo, diz Davi Eram salvação aos pecadores e cura aos enfermos Não te esqueças de nenhum de seus benefícios Muitos têm se esquecido dos benefícios daquele que sara todas as suas enfermidades Os benefícios de cura para todos os enfermos Têm sido esquecidos pela pregação e pelo ensino tradicionais Daqueles que nos trouxeram ideias e opiniões de homens Em vez da verdade que liberta os homens Toda promessa de Deus na sua palavra É uma revelação direta para nós Daquilo que ele anela fazer por nós Suas promessas de curar todos Revelam sua vontade de curar todos Se Deus não tivesse prometido curar todas as doenças Haveria casos em que não seria a sua vontade de curar Mas ele prometeu curar todas as nossas doenças Portanto, é a sua vontade de curar todos aqueles que lhe pedirem Creia em sua palavra Aceite-a como sua revelação para você Age de acordo com ela E a cura será sua Curado por suas pisaduras Considera as palavras da profecia de Isaías Quando, no capítulo 53, ele disse Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si Ele, Jesus Foi ferido pelas nossas transgressões E pelas suas pisaduras Fomos sarados Isaías capítulo 53 Versículo 4 e versículo 5 Não pode haver dúvida Quanto à veracidade da declaração do profeta Isaías Porque, e chegada a tarde Trouxeram-lhe a Jesus Muitos endemunhados E ele, com a sua palavra Expulsou dele os espíritos E curou todos que estavam enfermos Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías Que diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E levou as nossas doenças Mateus capítulo 8 versículo 16 e 17 Se Cristo levou nossas enfermidades e dores De acordo com Isaías 53 e 4 E se tomou nossas enfermidades e nossas doenças De acordo com Mateus 8 e 17 Não precisamos carregá-las Ele, nosso substituto Tomou-as sobre si em nosso lugar Portanto, estamos libertos A palavra de Deus demonstra a sua vontade para nós Se Jesus quisesse que alguns de nós ficássemos enfermos Certamente não teria levado as nossas Suas e minhas enfermidades e doenças por nós Porque desta maneira nos teria libertado Daquilo mesmo que Deus queria que alguns de nós levássemos Porém, uma vez que Cristo pôde dizer Eis a que venho para fazer Ó Deus, a tua vontade Hebreus capítulo 10 versículo 9 Então, quando levou nossas enfermidades e nossas doenças E sofreu as pisaduras pelas quais nós somos sarados Temos a vontade de Deus plenamente revelada Quanto há a cura de nossos corpos A fé caminha sobre a palavra E os efeitos da cura perfeita São logo manifestados em nossos corpos Ordenados a curar Jesus Cristo sempre estava pronto E disposto a curar os enfermos E a salvar os pecadores Muitos pensam que quando nós Que pregamos o evangelho da cura dos enfermos Falamos desnecessariamente Tratando apenas do que Os críticos e incrédulos consideram Uma questão superficial da palavra de Deus Sempre me lembro do que Jesus passou Mais tempo em seu ministério De três anos e meio Curando os enfermos e expulsando demônios Do que realizando qualquer outro tipo de milagre Há mais casos de cura de enfermo Do que de perdão a pecadores Cada pessoa que Jesus enviou a pregar o evangelho Foi ordenada a fazer exatamente o que ele havia feito Enquanto esteve aqui na terra A saber, curar os doentes Ressuscitar os mortos Expulsar demônios Limpar leprosos E de graça dar Mateus capítulo 10 Versículo 1 Versículo 7 Versículo 8 Marcos capítulo 3 Versículo 14 Versículo 15 Capítulo 6 de Marcos Capítulo 7 ao 13 Marcos capítulo 16 Versículo 15 ao 18 Lucas capítulo 9 Versículo 1 E versículo 6 Lucas capítulo 10 Versículo 19 João capítulo 14 Versículo 12 ao 14 João capítulo 15 versículo 7 João capítulo 16 versículo 18 Atos capítulo 1 versículo 8 O mesmo comissionamento feito por Jesus aos seus discípulos e de por todo o mundo pregar a evangelha a toda criatura também é feito para nós Os que creem por as mãos sobre os enfermos, os enfermos e os curarão Marcos capítulo 16 versículo 15 e 18 Assim como é bíblico pregar o batismo nas águas e a salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo É bíblico também impor as mãos sobre os enfermos para que sarem Acho estranho muitos dizerem que os dias das curas milagrosas já passaram Mas essas mesmas pessoas continuarem batizando em água aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo Ambos estão designados na mesma comissão Pergunto-me, quem lhe diz que os dias de impor as mãos sobre os enfermos já passaram E que portanto os enfermos não deveriam mais esperar sarar pelo poder de Deus A palavra de Deus diz Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão Descobre-se nisso o fato de que é a vontade de Deus que os doentes sarem Se não fosse, ele não teria dito Sararão Fé é crer que Deus fará o que você sabe que ele disse em sua palavra que faria Se você não sabe o que ele disse acerca de curar os enfermos Não me admira que nunca tenha conseguido fé para sarar Mas quando você lê a vontade de Deus, a Bíblia Então é fácil crer que ele fará o que ele disse que faria Já que Deus disse que curaria os enfermos de acordo com o Êxodo 15, 26 e Salmo capítulo 103 e versículo 3 E 1 Pedro 2, 24 Ele quer curar os enfermos Ele curará os enfermos Uma vez que ele cura os enfermos Então ele cura os enfermos agora De fato, o que ele quer fazer Prefere fazer agora e não mais tarde Quer fazê-lo hoje, não amanhã Eis aqui agora o tempo aceitável Eis agora o dia da salvação 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 Falsidade religiosa Há muitos pregadores e mestres que ousaram reescrever o testamento E isso não é nada menos do que falsificação Uma vez que não se pode modificar o testamento depois da morte do testador Antes de partir deste mundo Jesus não deixou o testamento A vontade de seu pai Quanto aos perdidos e enfermos Declarando Quem crer e for batizado será salvo E os que crer Imporão as mãos sobre os enfermos E os curarão Alguns podem enganá-los A respeito do benefício do calvário Interpretando mal o testamento Mas você pode ler o testamento por si mesmo Se você está enfermo e necessitado Recusa as interpretações daqueles que lhe dizem Que deve sofrer para a glória de Deus Leia o testamento Desfrute do que ele diz Reclame para si os seus benefícios Utilize-se de seus direitos declarados no testamento Tudo no céu está pronto para fazer cumprir Todos os seus direitos da aliança Quando você se mostrar ousado para reclamá-los Satanás é o mentiroso e o pai da mentira E se deleite em cegar os olhos dos homens e mulheres Quanto aos direitos da aliança E seus benefícios adquiridos no calvário Jesus porém disse E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará João capítulo 8 versículo 32 Creia em suas promessas agora mesmo Nenhuma oportunidade É mais propícia do que agora Para Deus fazer por você O que ele prometeu O que ele prometeu Ontario